O ministro das obras públicas disse derrubar o ponte de Becúcio antes do mês de agosto. O ministro das obras públicas, Abel Pires, informou que a equipa vai derrubar o ponte de Becúcio antes do mês de agosto para que não ponha em risco a vida da população na época da chuva. O governante destacou a sua equipa para montar o ponte provisório utilizado por ferro para facilitar a circulação dos habitantes de Becúcio aguardando assim o processo de construção. Buscamos ponte que utilize o ferro na ribeira de Motamassi porque já não usar para montar a ponte temporária em Becúcio para facilitar os residentes do local. Neste momento, a equipa está a realizar o levantamento de dados sobre a ponte, incluindo a de Motamassi, no município de Covalema. Estamos a enviar esforços para construir estas pontes a fim de evitar as inundações na época da chuva. Relativamente ao desmonoramento de estrada em Casnafar, Abel Pires diz estar em processo de levantamento de dados, principalmente as zonas que são ameaçadas pelo deslizamento de terra, antes de apresentar a Agência de Desenvolvimento Nacional. Devemos ter cuidado sobre o levantamento de dados porque as estradas em Casnafar encontram-se em mais condições. Acho que em julho o levantamento de dados, incluindo o desenho, já está pronto para apresentar a ADN. Damos tempo à Agência durante duas semanas. Parece que em setembro vai abrir o concurso público. O governo prevê 90 mil dólares americanos para a destruição da ponte de Becúcio e instalação da ponte temporária em Becúcio. O orçamento para a construção da nova ponte está a aguardar-se ainda o processo de desenho por parte dos técnicos. Timóteo Guzmão, Holandino Pacheco, na reportagem. Atenção, Holandino Pacheco, na reportagem.